Nessa época de Halloween tem vários símbolos que remetem a essa época, esse mês de outubro. Estamos falando de abóbora, caveira, zumbi, vampiro, morcego, mas também tem elas, afinal, é o dia das bruxas. As bruxas! E no vídeo de hoje eu vou falar não só de filmes simplesinhos de bruxa não, mas filmes com bruxaria pesada, filmes marcantes e com personagens que entraram pra história dos filmes de terror e apavoraram muita gente por aí, então fica ligado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre bruxas e com a inspiração nesses livros maravilhosos da Darkside Books. Sim, a Darkside lançou há algum tempo o Grimório das Bruxas, que é esse livro que você tá vendo aí, com essa capa maravilhosa e os livros da Darkside, né? A gente tem aquela coisa, ah, não vamos julgar o livro pela capa. Mas no caso da Darkside a gente julga mesmo, porque as capas são belíssimas e de Grimório das Bruxas não é diferente. Você que curte essa temática, esse livro aqui vai te fazer adentrar na mitologia. É um verdadeiro estudo sobre a bruxaria, a mitologia, o folclore, trazendo pra realidade. E reflexões também pelas palavras e pela perspectiva do escritor e historiador Ronald Hutton. E a caveirinha, a Darkside, também tá trazendo agora o lançamento de Grimório Oculto, também com uma parte gráfica maravilhosa. Grimório Oculto é escrito pelo John Michael Greer e aqui a gente vai ter uma abordagem trazendo a bruxaria, trazendo essa temática, com personalidades, com pontos históricos aí que rolaram mesmo, desde as épocas aí das antigas até os tempos atuais. No Grimório Oculto ele fala sobre a magia dos tarôs, ele também fala sobre a verdadeira pedra filosofal, olha só, os mistérios sombrios sobre os cavaleiros templários também, as palavras ocultas de Alistair Crowley. Então é um verdadeiro guia, tá, sobre conhecimentos obscuros, mágicos, quem é aficionado, quem é curioso, né, pela temática, com certeza vai curtir muito essas duas obras. E aí calma lá, Darkside tem mais surpresa pra você. A promo Halloween Dark, leve 4 e pague 3. Meu amigo, dá pra você pegar 4 livros e pagar apenas 3. Ó, já pega aí o Grimório das Bruxas, pega o Grimório Oculto também. Eu pegaria, nesse caso, Livros de Sangue, do Clive Barker, pegaria também o Butcher Boy, que é um baita livro. Então nada melhor do que comemorar essa época aí, e comemorar também os 9 anos da Darkside Books, que é uma parceiraça aqui do Refúgio Cult, tá, tem muito a agradecer a eles. E lembrando, a promo Halloween Dark vai até o dia 1º de novembro, às 10 horas da manhã. Já pega aí 4 livros de uma vez pra dar uma condensada na sua coleção. Vamos então para os nossos filmes de bruxaria pesada, aqueles bravos. Vamos começar com um clássico, tá. Esse aqui não podia estar fora, que é Suspíria de 1977, do nosso querido italiano Dario Argento. Filme belíssimo, né. Desde o seu roteiro intrigante, até aquelas cores fortes, cinematografia ali, esteticamente impressionante, que Mark é lembrado até hoje, e a direção precisa ali do Dario Argento também. Na trama, uma estudante americana vai estudar balé, vai estudar a dança lá na Europa. O que parecia ser um sonho, aquela coisa maravilhosa, logo se torna um pesadelo, meu amigo, porque ali tá tendo assassinato e tá tendo bruxaria, bruxaria das brabas. Quem será que tá por trás disso? São as professoras? Quem é o líder? O filme tem vários momentos, várias cenas icônicas ali, e tem essa coisa de respirar o lance da bruxaria, de tratá-la como uma ameaça, principalmente pra nossa protagonista, enfim, um filme marcante com o clássico, que você ainda não viu, por favor, assista. O que me leva também a Suspíria de 2018. Lucas, você gosta desse filme, Lucas? Pelo amor de Deus, só o original que... Nananã, pra mim pelo menos. O original é excelente, claro, mas esse de 2018, do Luca Guadagnino, é um filmaço. Eu acho que cada um no seu quadrado, né? O do Daragento tem o seu estilo, tem o seu estilo até narrativo, que é diferente do estilo desse de 2018, que tem um tom mais apático, até muitas vezes mais sombrio, mais cru e até realista. A trama desse aqui, a premissa, ela é bem parecida com a premissa original, que é uma estudante americana que vai estudar balé na Europa, na Alemanha, né? Em Berlim, aqui, no caso. E aí, ela já se mostra muito talentosa. Tem a Madame Leblanc, lá, feita pela Tilda Swinton, que tá sensacional. E aos poucos, não demora muito, não. As coisas vão ficar tensas. Lembra daquela cena da dança? Aquela cena é sensacional. Em uma sala, a menina tá dançando, na outra, a outra, e ela começa a se contorcer, a quebrar o corpo todo. E é isso. Mais uma vez, estamos falando das bruxas lá, dos bruxão, do Marcos. Quem é que lembra de Marcos, né? E o final, ele também é bastante intenso, tá? E assustador e macabro, e todos os adjetivos que você pode pensar. Gosto muito desse aqui também. Não podíamos deixar de falar de A Bruxa de Blair, de 1999. Você gostando ou não desse found footage, eu gosto, acho muito legal, pra sua época. Então, quando eu assisti esse filme, tem muito tempo que eu assisti pela primeira vez, ele causou aquela sensação meio esquisita, né? Apesar de nem sempre acontecer tudo que a gente espera que aconteça no filme, mas é a atmosfera, é aquela coisa da gente projetar o que que pode estar por trás daquela história, né? São três jovens que estão filmando um documentário no meio da floresta, eles escambam pro meio da floresta lá e eles desaparecem. Depois de um tempo, as fitas são encontradas e a gente vê essa jornada nada graciosa desses três, porque, ao que tudo indica, tinha uma bruxa nessa floresta que acabou pegando esses indivíduos aí. Um filme que ele trouxe um fôlego gigantesco pro subgênero found footage na época, tinha sim a galera que acreditava que tudo era real, né? Ficou muita coisa ali, o pessoal falando, meu Deus, será que são filmagens ali? São pessoas reais? Mas não, era tudo filme. Enfim, é reveja. Você viu ao tempo, não gostou? Mas veja mais por essa ótica aí de filmagens encontradas. O filme funciona. Número 4 de hoje, você pode falar assim pra mim, Lucas, esse filme infantil de criança passava na sessão da tarde. Será mesmo? Beleza, tem uma temática infantil. E eu queria agradecer a Convenções das Bruxas, esse filme de 1990, pra me dar pesadelos, quando eu tinha ali pra uma base de uns 9, 10 anos. Eu achava esse filme bizarro, eu achava assustador. O menininho lá, o Luke, ele tá no hotel com a avó e de repente ele vai espiando, curiando, tá vendo o que é a curiosidade, o fofoqueiro? Se depara com nada mais e nada menos do que uma convenção. Convenção do povo lá que vem vendedor e tal, não. Convenção das Bruxas, meu amigo. A líder feita espetacularmente pela Angélica Houston, que tá assustadora nesse filme. A missão delas é transformar todas as crianças em ratos. Simples, né? Básico, uma missãozinha assim, tranquila. Então, o que eu falo é aquele tipo de filme que beleza, é o público-alvo infantil, mas ele tem umas cenas super bizarras, né? Fizeram aí um remake de 2020 e eu ainda prefiro o da década de 90. Não desgosto tanto assim do remake, mas se você for ver um dos dois, vejo o de 90 que é sensacional. Eu estaria cometendo um pecado se eu não colocasse esse filme aqui em quinto lugar. É ele, ele veio, ele chegou, ele tá aqui. A Bruxa de 2015 do Robert Eggers, esse filmaço, essa obra-prima que tem como temática principal, sim, a bruxaria, aquela coisa de será que é? Será que não é? Tem um teor psicológico, mas definitivamente é aquele conceito de bruxa que tá permeando aquela família ali no século XVII, o pessoal tentando reconstruir a vida. Tem um aspecto religioso, né, dessa família que é banida ali da sua comunidade. Os pais da Tomazinha, eles são super religiosos, né, e aí de repente a vida deles começa a dar muito errado. E as suspeitas caem na pobre da menina, que é inclusive acusada de bruxaria. Filme tenso, filme sombrio, né, em vários momentos ali, repleto de aflição, aquelas cenas na floresta, do menininho ali, e a própria bruxa, né, que aparece em momentos bem pontuais, e isso com certeza é um acerto do filme, ó, filme espetacular. Número 6, filme de 2017 que eu gosto demais, A Maldição da Bruxa, também conhecido pelo seu nome original, Ragazussa, né, que é uma produção alemã que se passa no século XV, se eu não estiver enganado, nas montanhas austríacas, uma jovem pastora vive sozinha, tentando levar a sua vida, depois da morte da mãe dela, né, tem um contexto ali, um background com a mãe dela, a casa dela, aquela vida pacata, aquela vida simples, ela já não se torna mais simples, porque um monte de coisa também acontece, é uma vibe que não, não que seja parecido, mas que lembra um pouco alguns contextos de A Bruxa, né, o filme anterior, esse aqui, ele também tem um lance psicológico muito legal, e ele tem uma contemplação de cenas, uma viagem ali, o filme ele dá umas viajadas, mas é um negócio muito, muito interessante, porque ele causa uma imersão, você ainda não viu, ó, é um filme que exige um pouco mais de paciência, de calma, mas é belíssimo e muito bem realizado. Penúltimo de hoje, ele, um clássico absoluto, Hexan ou Haksan, chame como quiser, a feitiçaria através dos tempos, de nada mais e nada menos do que 1922, olha só, que Hexan vai fazer 100 anos no ano que vem, tem vídeo aqui no canal, já falei que eu gosto muito desse filme, é um filme que na época que ele foi lançado, ele derrubou muitas coisas, ele promoveu discussões aí importantíssimas, justamente em relação a feitiçaria, a bruxaria, a mitos que eram criados e como muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas mesmo acusadas de bruxaria, muitas vezes a pessoa era, por exemplo, olha só que absurdo, sonâmbula, e aí a igreja ia lá e falava, ó, isso aí com certeza é bruxaria, então é um negócio assustador nesse sentido e é um filme que ele não tem muito aquela coisa nossa, o filme é de 1922, né, ele não mostrava nada, não, ele mostra muita coisa, tem cenas assustadoras, porque apesar de ser um documentário, eles reproduzem muitas cenas ali, eles dão exemplos ali, coisas até relacionadas ao capiroto, assim, que realmente dá um banho e muito filme de terror, enfim, historicamente e artisticamente um filme completamente irrelevante, se você ainda não viu, assista. E o último da lista de hoje, um clássico também de 1960, Black Sunday, ah, Lucas, que bonitinho, Sunday e o sorvete? Não, meus amigos, Sunday de domingo e domingo da coisa ruim, do bicho ruim e temos mais um italianinho aqui muito importante pro gênero do terror, que é o Mário Bava, diretor desse filme aqui, que é um clássico, um clássico de bruxaria que muita gente também não conhece, tá aí essa chance. Acho que um dos vários nomes, né, de tradução, que os filmes antigamente ganhavam vários nomes de tradução, várias versões, é A Maldição do Demônio, olha só. Aqui Mário Bava conta a história de uma bela e jovem princesa chamada Asa. Ela é acusada de bruxaria e ela acaba indo, né, pra, pros últimos lá, pros finalmente, como forma de condenação. E aí tem vários elementos legais nesse filme, né, elementos aí que na época, 1960, hein, deram até problema no negócio de censura, porque tinha uma máscara com os pregos lá. A Asa, ela tinha também um amante que era ali e flertava com o negócio do bicho ruim. Os inquisitores não tiveram dó, foram lá e puniram esse casal e a jovem, ela não deixou barato. Ela jogou uma praga ali, um negócio de maldição, pra família, pros descendentes da galera que tava presente ali e o filme passa cerca de 200 anos e essa mulher, ela vai voltar, mas ela vai voltar com espírito de vingança. É um filme rápido, intenso, né, com momentos aí também bem marcantes, com roteiro ali redondinho. Se você ainda não conhecia, assiste também Black Sunday. Bem, então é isso, meus amigos, oito filmes sobre bruxaria das braba, das pesadas. Você tem coragem de ver esses filmes aqui? Ah, Lucas, tem. Então, você vai pegar e vai ver meia-noite, escura, apaga a luz e assista, que é sempre uma experiência diferente. E aproveita também, tá? Aqui os links na descrição pra adquirir Grimório das Bruxas e Grimório Oculto. A promo Halloween Dark tá rolando também com todos os links aqui. Aproveite pra comprar os livros que você já tava querendo há muito tempo. Leva quatro, paga três. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Curte. E eu vou ficando por aqui caso você tenha perdido os últimos vídeos, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir, já deixe o seu like também que ajuda muito. Um grande abraço e até mais.